E aí, meu irmão, tudo bem? Oi, meu irmão, tudo bem? Paralhado, especial, tia. Como é que você tá andando? Tô ótimo, tive no sul visitando meus parentes. Uh, que maravilha! Aqueles parentes, tipo, cometa Halley, fazem até festa porque só servem em seis anos. Aí eu te vi, eu te confusão, sabe, minha? Porque parente é bom, né? Longe. Visita de dois dias, tal, porque sem ficar três dias já tá mandando junto. Fui visitar meu tio Arlindo. 90 anos Carlos Alberto gosta de namorar. E já consegue? Tem gente que não consegue, né, mas ele consegue. Ele já consegue. Ele diz que na primeira é com o maior prazer. A segunda, ele diz que já num cansaço terrível. Agora a terceira, Carlos Alberto, ele diz que é o maior sacrifício pra ele. Por que que ele não paga na segunda? Tu tá louco, tia. A terceira, minha tia, minha tia. A terceira, minha tia, minha tia. A terceira, minha tia, minha tia. A terceira, minha tia. A terceira, minha tia. Não é fácil. Se parar, a minha briga, a coisa. Encontrei o filho dele, meu primo. Meu primo gosta de uma briga, todos cheiros de esparadrapos. Estou em churrasqueiro, estou em churrasqueiro, brigador. Estava com a cara cheia de espalhada para você, mas foi o homem. Ele disse, nem te conto. Mas me conte. Noite passada eu vim da vida, tomei um baiaço e fui no boliche da esquina do maltrágo. Dei de cara com quatro mamães surrando o anúncio. Que covardia. Então ele disse, tia, eu olhei a quatro surrando o anúncio. Mas eu pensei, me meto ou não me meto? Me meto, ele é violento por demais, né? Se meteu. Se meteu? Mas na hora, você não deu nem negra. Parabéns, muito bem. Sabe o que aconteceu? Os quatro, mas ele mandaram para o hospital quase matado. Violino por exemplo. Quase matado, imagina. É absurdo. Depois foi o irmão dele. O Tonho. O outro, o Tonho jogador de futebol, o homem é um fenômeno. É, ele joga muito bem, pão de bola. Ruim, baralidade, eu estou curto igual o fenômeno. Ah, vai, ele pode me contar o que ele quiser e ninguém dá nada com isso. Não, você está na verdade. Só que eu cheguei antes, cadê o primo? Foi jogar futebol na Várzea. Peguei um futebol, eu tenho e fui até a Várzea. Carlos Alberto, quando eu cheguei no caminho, imagina ser ele estirado do lado de fora do cão, deitado na grama, a perna em cima de uma cadeira e os ossos todos aparecendo. Ah, meu Deus. Ele quebrou a perna no jogo? Eu falei, isso que foi de onde, gente? Dividiu a bola. Não foi isso, galera. Isso que foi de onde, gente? Ele estava numa carreira, a carreira é uma corrida, acabou. Sim, sim. O zagueiro botou ele para escanteio. Aí, tu sabe que para cobrar esse canteio, o cara tem que tomar uma distância, né? Claro, por chute, pode... Então, ele botou a bola na marca, campo de Várzea, ele entrou no mineral que tinha, assim, uma plantação de milho, para pegar e bala, né? Quando ele veio correr, o cara atravessa um oitão de 80 quilos e ele... Pá! Gordão! Gordão! Chutou o oitão, se for, foi, mas ele não tem médico para atender. Não estou dizendo, não tinha ninguém para atender. Ele disse, médico eu tenho. Mas está atendendo o chiro que cabeceou o porco. Provador, verdade, nada. Vamos falar que você viu com a família, deve ser sido gostoso, né? É uma maravilha. Ó, fiquei na casa do meu avô, meu avô, quando eu estou chegando à noite na casa dele, cara, um vulto, uma pessoa, e eu fiquei desconfiado, sabe que hoje em dia está tudo perigoso, né? Nossa Senhora. Eu cheguei por trás do chiro, segurei lá embaixo nos grãos, bicho. Ah, não. E apertei. Tu imagina eu apertei e perguntou, quem está aí? Nada. O homem ficou quieto. Eu apertei mais. Quem está aí? E nada. Aí, cara, eu aperto o caravê azulinho. Ai, meu Deus. Imagina. E daí aquela torcida, né? Vem daí. O cara deu o resumo. É o José. Quem é o José? O vizinho do teu avô. Você está me provando, gente? Isso é mentira. O vizinho do meu avô é mudo? Ele disse assim, se tu soltar os grãos, eu volto a ficar mudo. Olha, olha. Tá bom. Faz a fria. Faz a fria. Nós fomos sumi, né? Bravo, tchau. Fomos seti.